Ah não, vai sem condição, eu tô aqui esperando o Rocket League iniciar o torneio enquanto eu assisto o aula Mas eu preciso ver o que tem aqui dentro e se esse bagulho funciona bem Essa é uma parada que vocês queriam muito que aparecesse aqui no canal Muita gente já pediu, a gente já apareceu com isso várias vezes naquelas lives de recomendação E agora a loja Leon Imports mandou pra gente fazer um testezinho maroto, tá ligado? Só pra constar, isso que tá aqui dentro, tá a venda lá na loja, o link desse bagulho tá aí na descrição E tem um cupom de desconto pra quem é inscrito aqui do canal também Galera, a loja é confiável sim, tanto que foi de lá que veio meu Polkid X18S E eu só recomendo coisas aqui no canal que tem procedência e que eu confiaria também E vocês sabem que eu sou chato com isso Então podem entrar no link e comprar o que vocês quiserem com o cupom de desconto que tá aí na descrição, falou? Eu tô aqui, atento ao Rocket League, a minha aula e ao vídeo que eu estou gravando, tá ligado? Teve uma hora que a professora falou, João Vito E eu tive que começar a gravar de novo porque eu perdi o fio da meada, tá ligado? Mas vamos lá Eu vou rasgar isso aqui, utilizando o ritual padrão Quer deixar o like, se inscrever e ativar o sininho pra eu não perder nada que tá rolando por aqui Pode crer Sempre muito bem embalado, tá ligado? E assim, só pra constar, muito melhor embalado do que muita coisa que vem em portada, tá? E olha que legal, velho Game stick Controle sem fio, tá ligado? É basicamente um pendrivezão HDMI Que diz aqui que funciona com 4K e pá Nós temos que ver, né mano? Olha que da hora Aqui atrás não tá mostrando tanta coisa não Vamos ver O que que nós temos aqui dentro da caixa dessa parada Olha, ele veio com dois controles, mano Ô velho, olha que legal O controle disso aqui é bem parecido com o controle que vem naquela game box Na verdade, é o mesmo controle, cara Olha que doido Eu não sei se caso eu ligar esse bagulho por lá, ele vai funcionar lá E ou vice-versa, né? Eu acho que esse aqui já tá configurado aqui por motivos óbvios, né? Mas, veio aqui dois controles de pilha palito, né? Nós temos a pilha palito aqui pra testar Um cabo extensor HDMI Ou isso aqui é USB pra HDMI? HDMI fêmea pro HDMI macho Cara, é a primeira vez que eu vejo isso Sério, que doido Aqui nós temos o pendrivezinho dos controles, né? Igual a gente tem lá naquela outra TV box Aqui nós temos um cabo USB Que creio eu, seja pra energia Aqui atrás, nós temos o console É um console HDMI mesmo E olha uma coisa que eu sempre quis saber Se é que isso aqui tem cartão de memória E sim, meus jovens, aqui do lado ó Nós temos um cartão de memória, cara Olha que doido Esse USB aqui, eu creio que seja... Não, na verdade ele é pros controles Então eu acredito que você deva conectar Deva conseguir conectar outros controles com Esse GameSir Que tem um pendrivezinho USB, né? Agora nós temos que ver como que isso aqui funciona Que jogos que já vem com ele Porque sim, ele já vem com jogos Vamos ver de quanto que é esse cartão de memória que tá aqui Aí ó, cartão de menor é de 64 GB Ele vem com uma tampinha Cara, ele é de fato o menor console do mundo, mano Ele é muito pequenininho, velho Tá, isso aqui é pra energia, né? Eu tô vendo aqui que ele não vai funcionar Só com a energia que o HDMI envia Aqui nós temos o cabo de energia pra colocar numa porta USB Que seria da televisão no caso A paradinha pra gente conectar o controle Eu vou conectar o controle da GameSir Só pra matar essa charada de uma vez Vamos ver como é que é o sistema dele O que que ele roda Vamos botar isso na TV principal Tá, eu vou conectar o USB numa dessas duas portas que eu tenho aqui Ah, já conectou Ele é maior do que parece, tá ligado? Ele, nas fotos, parece realmente um pendrive Mas aqui a gente vê que ele é 3, 4 vezes maior do que um pendrive Ele não exibiu nenhuma luzinha aqui, né? Pra mostrar que ele tá ligado, alguma coisa assim Eu vou, assim que terminar esse vídeo aqui Eu vou manter ele na televisão Pra ver como é que isso funciona Agora, cadê o GameSir? Tá aqui, safada! Eu vou iniciar ele no modo pendrive Que é botão do meio mais X E... Parece que ele não funciona aqui na TV Mesmo com o pendrive conectado aqui na traseirinha do bagulho Tá, eu vou pegar o da GameBox e conectar esse pendrive aqui Que é o que veio aqui Pra ver se esse controle vai conectar ali na TV Isso vai mostrar que se caso a gente tiver uma GameBox daquela lá E um GameStick sendo utilizados ao mesmo tempo Pode ser que isso não dê tanto certo assim Embora eu acredite que isso seja improvável de acontecer A não ser que você seja um mano de óbvio, né? Pendrive que veio junto com a GameStick E esse aqui já funciona na ativão, ó Verra ali? Isso aqui é jogo de Game Boy Advance, né? Aqui nós temos, pelo menos lá na caixa disso Que tem joguinho de Play 1 Mami, Famicom, Game Boy Game Boy Color, Game Boy Advance Super Nintendo, Play 1 e Atari Vamos começar aqui com Super Nintendo? Demora um pouquinho pra poder carregar os jogos, hein? Aí, ó, abriu Super Mario World Vamos começar com ele Pra gente ver como é que tá a imagem, né? Os pixels E aquele lá eu acho que vai funcionar na ativão também A imagem tá borrada Ele tá com... Ele tá sem plano de fundo? Por que será? Ele tá rodando um RetroArc aqui, hein, galera? RetroArc só pelo menu que a gente tá vendo aqui Kit Game Esse bagulho aqui parece ter o mesmo sistema limitado Que a gente tem naquele... Ó, eu tô falando esse bagulho aqui Sendo que o bagulho tá atrás da televisão Aquele negócio que nós temos naquele LT8203, saca? Eu queria poder colocar os pixels definidos Já que isso aqui é uma TV em HDMI, né? Eu vou fuçar no cartão de demora dele Pra ver o que a gente consegue fazer Fiz aquela parada lá E ele já começou a carregar a lista de jogos Pelo menos da do Super Nintendo mais rápido Ah, parece que era só no menu Que ele não tinha o plano de fundo Super Mario, boladamente Eu não tô sentindo em punch lag Tá ligado? Ah, o meu único detalhe que eu senti de cara Foi... A gente não conseguiu colocar os pixels definidos Não assim de cara Porém isso não é um problema Porque sim, dá pra você jogar videogame tranquilão com essa parada Tá ligado? Ó Ah, não tô grande Não tem como quebrar a parada ali Tá daqui, dinossauro sem vergonha Aqui nós temos Zelda Street Fighter Cara, esse bagulho tem jogo pra caramba, tá? Nossa senhora Ah, vamos pegar aqui um joguinho de Game Boy Advance A primeira vez que você abrir qualquer classe de emulador Ele vai demorar um pouquinho pra ler a primeira vez, né? Legend of Spiro Bom, olha que doido como é que o Spiro ficou Esse aqui ficou legal A imagem dele não tá ruim Sem tá pixelada não Porque tem disso, tá ligado? Alguns jogos vão ficar muito bacanas Com a imagem pixelada E outros nem tanto, né? Tipo Bomberman Aquele jogo que a gente vê que tem mais pixels do que ele normalmente teria Se fosse só pra ter aquela qualidade de 16 bits Parece que o jogo quer alcançar mais do que aquilo ali Então esse aqui, por exemplo Você não vai sentir falta de deixar o jogo todo pixelado Porque pode ser que ele comece a embolar os pixels, entendeu? Por exemplo, quando existe um degradê muito intenso de cores Pra deixar a imagem mais bonita e mais detalhada Assim como tá aqui no Spiro Esse bagulho aqui Ele é interessante Pra caramba, sabe? Pra você que quer pegar um videogame e jogar Tá perfeito, velho Principalmente se você for viajar alguma coisa assim Pô, na moral Não tem nada pra levar Vou levar essa paradinha aqui Pra poder jogar Enquanto nós estiver a toa Aqui, ó A luzinha de power dessa parada aqui Eu acho super legal Principalmente porque Ele tem um cartão de memória aqui, né? Dá pra gente colocar o jogo que a gente quiser Aqui no cartão de memória Isso é show, velho É uma coisa que eu sinceramente achei que não teria E esse aqui tem, velho Esse bagulho tá sendo vendido lá na loja Leão Importes Tá recomendadíssimo pelo Mano Jobs Entra no link que eu deixei aí na descrição do vídeo, falou? Que vocês vão pegar o melhor preço desse bagulho No Brasil inteirinho Galera, ritual padrão Tamo junto É nóis